E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur Hoje a gente vai jogar a nossa quinta gameplay de Free Fire junto com meu pai Isso aí, bora ver como é que o Arthur vai se sair Ele manja muito mais do que eu A última que a gente conseguiu ganhar, na verdade quem terminou foi ele né Vocês lembram no vídeo anterior Eu até consegui lá com as dicas do Arthur Fiquei no top 3, top 4, alguma coisa assim Mas daí pra variar, a mãe do Arthur atrapalhou Daí ele pegou os comandos e papapá E pfff, ficou em primeiro Agora bora lá começar, não esqueça do likezinho Muito importante, deem aquela força, certo? É claro Olha o avião novo Olha, agora tem um avião novo Não sabia disso Bom, eu to por fora né, quem joga mais isso aí é tu Pessoal, já vou avisando baixinho Pra ninguém ouvir, se vocês estiverem ouvindo o show de nenê Alguma coisa assim, é o do vizinho tá? Não é aqui de casa Nosso nenê é grande, que é esse aqui e o Francesco e eu Ele tá aqui embaixo Os nenê grandes da casa que nenhum chora assim Mas, agora tem que buscar um lugar seguro né São 44 Já tamo bem, tamo no top 44 Ih, tem um cara lá Cuidado Lembrando que geralmente o que o Arthur faz né Que eu fiz e deu certo a outra vez A gente vai indo pelas beiradinhas Vai catando as coisas e quando vê Deixa o pessoal se matando Daí se sobra menos a gente vai lá e... Cá! Mata eles Cê é o bichão mesmo hein doido Ó, o Arthur como é bomboleiro ó Já caiu na quadra Vou pegar uma metralhadora Será que aqui é munição? Ó, tem mais coisa ali na cesta de basquete Cuidado que tu tá bem exposto aí hein Cartucho, cartucho Beleza 41 Ih, já morreu gente Nossa senhora Ó, tem uma basezinha ali em cima ó Tem coisa piscando Ih, cuidado Nossa, alguém já tomou tiro na cabeça Alguém já matou alguém Top 39 Beleza Que esse negócio aqui é assim? Deve ser do jogo Pega aí Não, isso aqui Ah, você não tem nenhum... alguma coisa Aqui Ó, só... Pegou uma panela? Tem mais coisa aí, será? Tem Ó, já se acoca aí Porque aí é bem visado hein Cuidado Será que a gente consegue ver alguém daí? Ih, essa câmera tá ruim Tá, beleza 34 Nossa, o pessoal tá se matando geral Vamos costeando pela beiradinha Cuidado 33 O Arthur Manjo aí dos Paranauê Eu geralmente já tava morto nessa hora do jogo Ó, as casas sempre é complicado porque sempre tem... Ó, tem coisas no chão Então no princípio não tinha ninguém ainda Ou pode ser isca né, vai saber 33 Ó, tem... Tem bastante coisa no chão Coletes, coletes 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 Tem pia, dá pra pegar uma pia Os armários não tem nada Cuidado Vira pro lado aí, cuidado Ó, tem... Ó, tem... É... Paint de bala isso aí, cartucho, não sei o que Não, é... Miro Ó, 30 pessoal Já foi... Ih, já foi 14 cabeças pro saco hein Ó, 29 A gente ainda tá... 28 28, o pessoal tá se matando geral Tem cabeças de abóbora ali Tem um dragon não sei o que que já matou vários ali hein 24 A galera tá pegando pesado Cuidado hein Arthur Não tem kit médico ali, não era kit médico? Não Tá, vai na mãe aí porque... Tu é o cara, mas essa galera aí tá ninja Ali dentro daquela casa eu acho que tinha gente hein, cuidado 23 Já tem gente se matando A zona segura não apareceu ainda né Faltou 40 e poucos segundos Opa, tem coisas no chão Alguém deve ter morrido por aí Bom agora era achar um cogumelo né Só não dá pra ficar rateando muito atrás de cogumelo Porque a galera é matadora aí Já tá uns 23 Ó, Arthur já tá pegando coisas Nossa, o arsenal do arquivo Essa é bom? Aham, mostraram Ah, beleza Cuidado que tem as abóbora Vamos ver que dá pra não ficar muito visível aí pelas janelas Aí beleza 22, pessoal tá bom 21 Segundo tenente 20 O pessoal tá se matando Deixa eles fazendo o trabalho pesado Daqui a pouco a gente faz um... Vale, tá de cabeça na janela aí Não tá vendo ninguém Ó, a zona segura Vai diminuir Cuidado Aí o Arthur tá ajustando os comandos Pra ficar melhor pra ele 20, pessoal Top 20 19 Já é uma marca boa Tá bom? Um guia que tá indo Música Tem gente ali? Tem por aqui, eu vi no mapa Cuidado Fica de olho no mapa pra mim, por favor Cuidado que eu também sou meio cegueta É aqui? Ah, tá, cuidado nas árvores aí Aqui é difícil me orientar Eu sou da história, não sou da geografia Quando tiver um negócio vermelho aqui É o inimigo? É Tá, tu vai por cima ou vai por baixo da ponte? Por cima Com cuidado, que eles geralmente ficam em cima do morro esperando Ó, vai bem na manhinha Vê se não vai aparecer uma cabeça Ó, cuidado Cuidado, cuidado Tá O princípio tá seguro, não vejo ninguém no mapinho nem de cima nem lá embaixo Zona segura tá diminuindo Vai diminuir em 42 segundos 17 vivos Ih, meu Deus, volta ligeiro que eu não sei onde nós estamos Tem Cuidado, a gente ainda tem vida 100% Tem aquela área vermelha ali, é o drone? Tem que cuidar Olha ali, peraí, olha ali em cima da ponte Não é gente Não, é coisa brilhando Tem bastante coisa ali Será que já mataram alguém por ali? Cuidado O pessoal deve estar espiando de repente Tem a visão melhor do que eu aí Tá Zona segura Opa Zona segura Drone foi ativado Isso é ruim, né? Não Não, ele só faz as pessoas Ele só faz as localizações das pessoas Tá, é isso aí Inspira bem Tá, bora lá 16 Ih, zona segura Apitou alguma coisa ali Tô segura Tem alguma coisa lá na frente, tu viu? Uhum Vai por baixo Com cuidado Eu não vejo nada no mapa, pelo menos por enquanto Tem mais coisa brilhando ali Numição, numição, tá Cuidado Vai ter gente olhando lá de cima Ou lá de baixo Não vai saber 16, pessoal Top 16 Tá rolando Não esqueça do likezinho É muito importante Se for no top 10 já é vantagem É verdade Quer dizer, às vezes não A gente já pega com coisa que não ajuda muito Só que for útil mesmo Arthur Tá tranquilo Olha ali Passou voando um avião ali Tem cuidado Que deve ter gente por aí Tá dando umas piadinhas básicas No mapa nada brilha Top 15 Top 10 já é uma vitória Então vamos lá Que a pessoa tá se matando direto A gente não achou ninguém ainda pra matar Nem pra ser morto O que é uma coisa boa Ó Olha amanhã que deve ter gente escondida ali No meio daqueles canos ali Bora lá cuidar Top 14 Alguém mais já morreu Ou saiu da partida Vai saber No mapa nada brilhou ainda Pelo menos nada perto Cuidado Tá chegando numa barraquinha Olha ali Vamos ver aqui que tem Flecha? Não Dinheiro O Google Gamer já matou mais um Top 13 Mas o kit médico é importante A gente só não pode esquecer Colar o botão Que Ativar o kit médico também Pra gente ganhar um tempinho Top 12 Beleza Estamos quase no 10 E só Só arrecadando Vamos cuidar bem aqui agora Pra gente não morrer No mapa nada vermelho apitou Na zona segura Também nem sei por onde anda Vai devagar O cara é que pelas casas tem coisa brilhando lá Então é um sinal que lá não tem Ou que lá mataram Vai saber Tem um carrinho ali De repente tem gente aí na casa Tá atirando Eu não vejo no mapa Vai pra dentro da casa Pra garantir Se for da casa a gente já mata Cuida de frente aí Beleza Tá vendo de lá Tá Ah tá Ali ó No bagulho ali Fugiu Tá bom Tá bom Top 12 E o cara fugiu Cuida da câmera Pra não te atrapalhar A meira tá começando a ficar muito ruim É Cuidado Troca de casa Porque ele sabe que tu tá aí Bom agora Era o cogumelinho Não dá tempo de sair catando Ainda tá no top 12 Ele deve tá dando a volta por trás Cuidado que ele tava de carro Eu ainda tô fora das mãos segura Tá mano Tem que se ajeitar a câmera aí Pra poder ficar melhor Bora lá Top 12 Alguém achou a gente Deu um tirinho Sugou 5 Essa arma que tu tá é boa? É Cuidado pra dentro da casa Olha Olha Dá uma espiadinha nessas casas Não Beleza O cara acha que vazou Deve ter ficado com medo Cuidado dentro das casas Que tá do teu lado Aí Zona segura Tá diminuindo? Tá dentro já ou ainda não? Tô Top 11 Alguém matou alguém Beleza Ai 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 Tá diminuindo o bagulho A gente tá bem na margem Da zona segura Cuidado que ela vai diminuir Bora lá Top 11 O Arthur tá Tá razoavelmente bem Tomou 5 de dano só Não matou ninguém Mas Tá nos Nos tops Onde é que A zona segura tá 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 indo pra beirada Tá indo pra dentro dela agora Isso Bora Pessoal Por favor não esqueça do likezinho Dar aquela força Que a gente pode morrer a qualquer momento mesmo Então quanto mais rápido der o like melhor Top 10 Um objetivo já tá bom Agora o canal é tentar Ficar no top 5 Lembrando que é sempre complicado Porque O Arthur manja aqui Mas eu vou no archômetro Posso estar ajudando ele Mas também posso estar atrapalhando Bora lá Indo reto aí Tu vai mais pra dentro Pra zona segura Isso Bom que ela não cansa né Bora lá correr E bom que não tem fome É Ainda Top 10 Não vejo nenhum dano no mapa ainda Ninguém atirando Vamos pelas arvorezinhas ali Se ver uma setinha assim Pra mim é carro Tá Setinha tá Uma setinha várias Ai carro Aonde Tá vendo carro ali Eu não tô vendo Ah tá Aquilo ali Tá Então te esconde aí Tá vindo pra cima de ti Sim Tô escondido aí então um pouquinho Tá mas sumiu do mapa já Ele devia tá andando só Sim mas ele tá andando pra mim Quando tiver vermelho É que ele tá vindo muito em mim Tá então bora lá Que de repente Ó Top 9 Alguém tá de carro matando os outros Com cuidado Ali pra Naquela casa Tem uma moto De repente tem alguém ali escondido Bora lá conferir Tem itens aí Cuidado Opa ali O que? Ali ali Pega ele de costa Ah droga Tá estourando a parede Abaixa Aí caiu Aí vai Ah droga Sai daí Kit médico Kit médico Por que? Tá com meia vida só Garante Tem 5 kit médico Ali ali ó Tá caindo Tá no chão ali Aqui ó Vira direitinho Ah Sai 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 Tá bom tá bom Agora kit médico 45 de vida Espera Eu tô muito mal de mira Tá bom tá bom tá bom Deixa 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 subir Deixa subir Deixa subir Tu tá com meia vida ainda só Eu sei Tô tentando virar a câmera Aí Aí eu só não segura Já vai metendo bala Aí tá do teu lado Ali 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 Mira 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 direito Mira direito Vira Eu tô tentando Eu tô tentando Tá bom tá bom Sai da mira Sai da mira Sai da mira Ah morri Sai da mira só Sai correndo Eu não consigo pai A mira tá bugando Só sai da mira Eu tô Eu saí da mira Não grita Palma palma Não preemos cânico Bora lá Tomara que dê tempo Ah tomara que dê tempo De chegar em algum lugar Pelo menos Antes que ele mate A gente também Ele tá com 66 de vida Já prepara o kit médico Se der tempo Ué Tá bom Tá bom Tô indo bem Top 7 Tá bem a gente morra Ó Top 6 Alguém Alguém O pessoal já tá se matando A gente só tinha que chegar Num lugar mais seguro 36 de vida Vai 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 Não para Corre Ah é 8 0 Então pessoal Acabamos ficando Em quinto né A gente morreu na verdade Ninguém matou a gente Foi a zona segura Que seu campo de força Do mal lá Matou a gente Mas o objetivo Era top 10 Ficamos top 5 Até que tá no lucro Não vencemos dessa vez Mas talvez na próxima Certo? Não E o que a gente tem que fazer Filho Pra ter mais videozinhos De free fire aqui no canal Deixa seu like Se inscreve no canal Isso aí é muito importante Dá aquela força Passa nas redes sociais Estão aqui por baixo Também passa no aula de história Na web 3.0 Quem puder dá aquela força Muito obrigado pela atenção pessoal E tchau Tchau Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri